da volta novamente, eu vim a guerra, que é volta, vem a chorada, e recida o ar, e volta, vai florescendo 1215, será que é outra fase na campo do Boi, vem Carlinhos Santos aí vai vir, ela fechou o seu lado, ele vai pra parte, ele pega o filho da mão, caiu, olha que vai desse crime de carro aí agora não vai ver que contava, encerra pra cá vai vir da volta, Carlinhos, Carlinhos, café, caçando na camada, e aqui é que vai o brevinho, se derrubou aí eu vim a guerra, que é volta, novamente, vem a chorada, que é a presida, tudo perna muito, recida o 150, ele esta caçando na pista, virou a primeira vez 1 vira o Dina cinco, vai vir, Atlanta abre Vim, vai passar a querida Vim vamo uh druggerardo, Jusceli mora a esquerda, que é o Gera Guerra, Vim o absolutely que é o Ternambuco, é camarão ae vai do T Gogeta do Botão de Malvourinho e a stable no Forte, vai na cuatro dois, vem Carlinhos achando, que é da guerra da cima, vai Verertim Gera que é de duas, vai no Ughui, vai para o Lava em happiness, ... E o GeraBACK O que é que é que é que é que é a apresentação do Pernambuco Recife, vai lá na mão do Gujara, Vigoro Munan,grassini Design, Vigoro Munan, Vai pra Sátana, com Vitor Fata, Pedro Inolto, pré-param-a, Dão Vico, e na rolo, vai Luz Olha a madera, vai verdinho, vai para, privou, retorno, venca de luz. o o o o o o